Fala pessoal, mais um produto Glock aqui ó, é uma bolsa pra guardar a sua Glock ou a sua arma curta, tá? Ela é bem bonita e bem simples, tá? Ela comporta um carregador e uma arma curta. E uma arma curta travando o gatilho, um velcro no gatilho e outro no final do canto. Isso aí, bem preso a sua arma e o seu carregador. Bem simples, bem bonito e bem funcional. Dá pra bordar do Glock, tá? E o fecho ainda disponibiliza o encaixe pra colocar um cadeado. Isso aí, pra deixar em casa, guardado no armário, longe de criança. Consegue deixar a sua arma com dois carregadores, né? Um reserva e um nela mesmo, armado ou desarmado, dentro dessa bolsinha. Isso aí, bem legal. Testado e aprovado, bem legal. Isso aí, valeu!